E aí, amigos! Aqui quem fala o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio da Vida na Prisão aqui no Mad City do Roblox. Se você é aquele amigo do canal sensacional e puder já deixar aquele like pra ajudar a compartilhar, eu agradeço bastante. E hoje o que nós estamos fazendo aqui, galera? Lembrando, vai ter um episódio no Godenote sensacional que você não pode perder. E aqui é a continuação do episódio que vai ter lá no meu canal do Godenote, beleza? Aqui nós estamos pegando combustível para colocar no foguete e falta muito pouco. Então, vamos nessa, porque a gente vai conseguir encher aquele combustível e nós vamos fazer ele voar. E eu quero muito saber o que vai acontecer. Então, deixa eu pegar o teletransporte aqui. Nós precisamos vir até essa região aqui, que parece ser uma fábrica. Na verdade, não é o aeroporto, é uma fábrica mesmo. E nessa fábrica, nós temos aqui... Deixa eu ver. Tem isso daqui de referência, essas cores. E aqui a gente consegue pegar esse combustível. Eu acho que fica perto do aeroporto mesmo, fica do lado do aeroporto. Pegando esse combustível, a gente vai enchendo o combustível do foguete. E cada pessoa vale 1% do combustível. Então, eu peguei isso daqui, isso daqui é 1%. Então, precisa de muita, muita gente colaborando. E hoje eu estou com uma galera aqui, ó. Tem uma galera, tipo, incrível ajudando. Não tem policial atrapalhando. É um servidor público, isso que é o mais legal. E a gente está trabalhando juntos para conseguir completar esse combustível. Então, está muito legal. Estou pegando carona aqui com um brother lobinho. Um inscrito do canal. E aqui, galera, fica bem na base dos criminosos. E falta muito pouco. Estamos em 92%. 93%, 94%, quem mais tem? 95%, galera. Falta pouco, muito pouco. 95%, eu acho que ele tem mais 1%. E vamos nessa. Falta pouco, galera. Falta muito pouco. Daí, enchendo o combustível, eu quero muito saber o que acontece. Porque o jogo em si, ele teve uma atualização. E os alienígenas estão cada vez mais malucos, sei lá, roubando o cenário. Não é nem roubando o mapa, roubando o cenário. Porque o meio ali está com ovo. E está, tipo, sendo possuído. Está muito louco, galera. O Biloto sendo o louco possível aqui. Ele está abduzindo tudo o Mad City. E tem essa pirâmide também com o sinal lá no céu. Então, nossa, está muito louco. Está muito da hora. Então, vamos nessa. Vamos nessa aqui. Eu curti bastante essa atualização. Achei muito legal mesmo. O Mad City e Jailbreak estão sempre surpreendendo aí com as novidades. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Vamos pegar aqui mais um pouquinho de combustível. Entramos aqui. Maravilha. Deixa eu dibrar aqui o parkour. Beleza. Pegamos. Eu achei muito legal essa ideia de colocar um combustível ali para a gente pegar. E uma fábrica que a gente nem conhece. Uma indústria que a gente não conhece. E eu não sei nem o que vai acontecer quando levantar esse foguete aí. Então, vamos, 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 vamos. Lobinho também ajudou. Me ajudou bastante com a carona. O carrão dele. A gente está junto nessa daí. Toda essa galera ajudando, mano. Heróis. Beatriz. O Gilesh. Raposa. Black Flame. Temos aqui também Danilo. Davi Muito Louco. Dinamite. Gustavo. Legal. Lobinho. Luiz Games. Menino de Prata. Miguel. Player Renan. Predalim. Acho que esse daqui não sei não. Isso é escrito, hein? Mas é. Eu sou o Blank. Tevo Supreme. E o Seth. E o Seth, ele é um americano. Mas ele estava bem feliz de saber que a gente estava todos juntos trabalhando para colocar o combustível no foguete. Muito legal, né? Todo mundo trabalhando em equipe. Mas vamos nessa, vamos nessa. Olha lá. Olha, olha. Olha, está tudo muito louco. Eita. Ligaram. Ligaram. Quase que eu não vi isso. Vai acontecer, galera. Vai acontecer. O foguete. O foguete está voando. O foguete está voando. Meu Deus. O foguete está voando. Foi embora o foguete, galera. Lá se foi o foguete. Olha o carro voando ali também. O carro voador. O que será que vai acontecer agora? O foguete subiu. O foguete se foi, galera. Tá. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Alguma coisa para me preparar. Alguma arma. Porque... Calma. Alguma coisa está vindo. Alguma coisa está acontecendo. Vamos sair. Vamos sair. Eita. Eita, galera. Meu Deus. Que? O que que aconteceu? Deve ser o ovo do meio. Deve ser o ovo do meio. Olha essa música. Como assim, velho? Vamos lá. Olha, tem alguma coisa gigantesca ali. O que será que é aquilo? O foguete subiu. Ele sumiu. E a galinha apareceu. Que? Nossa, olha a minha vida. Mas por que? Por que que eu fui explodido? Eu queria ter visto. Nossa, tem uma galinha gigante, galera. Pega, pega. Se prepara. Se prepara. Vamos nessa. Deixa eu pegar aqui meu carro. Porque está tudo muito louco. Não sei o que está acontecendo. Está muito estranho isso. E vamos. Sobe aí. Sobe aí. Vamos nessa. Os heróis foram chamados para essa missão. Eu só espero que eu não seja explodido de novo. Senão eu vou ficar triste, hein? Olha que miserável. Fica explodindo nós. Vamos ficar atrás de alguma coisa, galera. Aqui, ó. Vamos ficar junto com a galera. Rebenta. Rebenta essa galinha. Olha ela jogando coisas ali. Arrebenta, arrebenta. Caramba, mano. Nossa, tem muita vida. Tem muita vida. Calma, calma. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Eu acredito que sim, né? Porque ele tem muita vida. Mas está todo mundo junto trabalhando para conseguir destruir ele. Vamos ficar aqui, ó. Aqui é o lugar mais protegido, parece. Bora, galera. Falta pouco, galera. Falta pouco para muito. Porque tem muito HP ainda. Esse bicho é muito resistente. Nossa, olha a minha vida. Morri. Morri. Eu estava ali em um lugar seguro. Até três pessoas estão vivas ainda. Mas eu fui um dos azarados aí que não... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a granada. Porque a granada é muito boa. A granada é muito boa. Pega a granada. Pega isso daqui. E essa shot, galera. Essas spasas aqui. Será que a spasas é melhor do que a outra? Vamos, vamos, vamos. Cadê? Quero... Pode ser até a moto mesmo. Motinha aqui, ó. Minha cabritinha. Nossa, mas a moto... A moto está bugada. Olha isso, velho. Não. Deixa a moto para lá. Vamos pegar aqui o quadriciclo mesmo. Vamos nessa. Vamos nessa. Que está muito louco isso daqui. Vamos, vamos. Ixi, viz, viz. Eu tenho que mudar essa minha placa aqui. Colocar a Golden Note linda, maravilhosa e cheirosa. Vai, 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 vai. Ok. Acho que eu estou de boa. Acho que eu estou de boa. Será que dá para jogar a granada lá? Agora eu não sei, viu? Mas eu acho que não. Eu acho que... Não, pera, pera. Está indo. Mas é muito demorado. Acho que é todo mundo atirando mesmo. É bem melhor. Vamos, 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 vamos. Daqui eu acho que eu vou ficar seguro. Está quase ficando amarelo a vida dele. Está quase ficando amarelo. Caramba, mas o que será que a gente vai ganhar? Eu espero que a gente ganhe muito XP e muito dinheiro. Sério. Ou então ganhe o carro novo. Porque talvez seja assim para ganhar o carro novo, né? Porque eu tentei comprar o carro novo do carinha e falou que não pode ser comprado. Então talvez seja isso. Vamos ver. Destrói, destrói. Vamos, time. Vamos, time. A gente está destruindo. A gente está destruindo. Olha isso. Olha isso, galera. Está ficando amarelo. Ai, meu HP. Essas bombas de ovos é meio complicado ali. Mas vamos, vamos, vamos. Está todo mundo aqui, acredito eu, né? Todo mundo junto aqui. Está amarelo. A vida está amarela. Maravilha. Está amarela a vida. Bom, demoramos bastante para chegar na vida amarela. Mas a gente está seguindo firme e forte aqui, galera. Vamos. Ele dá essas dancinhas aí. Fica fazendo esse break dance aí e acaba complicando. Vamos nessa que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir destruir esse galinho tiquiliro aqui, velho. Esse frangão. Fazer um frangão delícia aqui com ele. Bora. Está acabando com o frangão. Está acabando com o frangão. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para cima. Quero que fique vermelho logo. Quero acabar com ele. Estou ansioso. Quero saber o que acontece. Olha isso. Nossa, ele vai explodir. Está tranquilo. Estou safe. Estou safe. Estou tranquilo. 100 de HP. Tranquilão. Não, agora ferrou. Agora deu uma preocupada aqui que eu fiquei com 50 de HP. Bora, bora, bora. Jogou. Jogou o ovo. Ainda bem que eu me afastei, porque senão eu ia falecer ali. Olha a minha vida. 29 de vida. Calma. Fiquei carregando. Bora. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bota a pulpo, galera. Está laranja. Está laranja. Está laranja. O herói está ajudando também ali. O herói está acabando com a raça. Eu acho que ser herói é mais legal do que você ser criminoso atacando aqui. Pelo que parece. Nossa. Mas a gente foi o sorteado da vez. A gente conseguiu ganhar o ovo de ouro aqui explosivo. Mas eu voltei para a prisão por quê? Não. Eu estou lascado. Eu estou preso. Espero que alguém... Ah, mas aí precisa escapar para daí colocar helicóptero. Vamos tentar escapar o mais rápido possível aqui. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Lockpick. 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 Vem, 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 vem. Bora, bora. Consegui a lockpick. Eu acho que algum deles tem... Vem, vem. Espero que eles tenham algum helicóptero. Daí a gente consegue escapar. Vem, 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 vem. Vai, vai, vai. A gente tem que sair daqui logo. A gente tem que voltar para lá. Por que eu fui preso? Agora eu não sei. Porque a gente explodiu. Eu estava voltando para a base dos criminosos. Agora... Vamos correndo mesmo. Vai correndo mesmo. Bora. Sobe. Abre esse tubo de ventilação aqui. Quem será que tem? Alguém tem helicóptero aqui? Alguém tem... Ai, meu Deus do céu. Tem um policial aqui. Pode ser que seja isso também. Mas vamos. Vamos voltar para lá. Vamos voltar. Espero que esteja lá ainda. Por favor, esteja lá ainda. Apesar que eu estou sem arma também. Ah, caramba. Muito troll isso, hein? Muito troll. Fui trollado no último segundo. Fui explodido. Ah, desbloquei. Desbloquei o carro. Eu desbloquei o carro novo. Boa, galera. Boa. Eu desbloquei o carro novo. Era só eliminar ele. Então, esse é o novo evento, galera. Olha que top, velho. Olha que top, velho. Eu só preciso entrar no lugar certo aqui, né? Aqui, drive. E. O que seria o E? Olha que louco, galera. Caramba. Parabéns a todo mundo aí que eliminou. Parabéns. Todo mundo conseguiu. Foi incrível. Agora eu tenho o meu carro aqui. Sensacional. Tamo junto. Obrigado mesmo. E valeu, galera. Se você puder deixar aquele seu like. Vai ser muito legal. Se você puder deixar o seu like. Agradeço bastante. E juntos conseguimos. A gente encheu o combustível. Subimos o foguete. Destruímos. Tudo. Calma que eu preciso subir. Eu quero subir em algum lugar aqui. Olha isso. Aqui é o ovo, então, galera. Caramba. Top, top, top. Muito legal. Tamo junto, então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Falou!